Vaza trecho de áudio, onde Andressa Suíta confirma que vão ter uma menininha. Querendo ver e entender tudo, bebê? Então já vem de like se inscrevendo no canal e ativando a sineta das notificações para que o YouTube te entregue as novidades do canal. Bora pro vídeo, bebê. Mas que showzaço foi esse? Aqui em Caruaru, no Pernambuco, bebê. Foi bom demais, hein? Aqui! Mais melhor ainda foi o Áudio vazado, onde Andressa Suíta confirma que realmente vão ter a menininha. Ouça. É? Vou fazer o menininho. Vou ter que fazer uma menina. E aí? Será que agora vai? É chegada a hora da Maria? Deixe aqui embaixo o seu melhor comentário do que você acha de tudo isso e até mais, bebê.